Você sabia que a Polônia, sim, o país onde eu moro, é o país que tem a maior quantidade de eventos relacionados a alienígenas no mundo? Se você não sabia disso, prepare-se, porque você vai saber agora, porque começa aqui no canal a série Alienígenas da Polônia. O ano de 1959 foi um ano muito importante para a ufologia da Polônia, porque foi nesse ano que um óvni caiu no porto de Gidinia. Esse caso é mundialmente conhecido como sendo a Roswell polonesa. Ah, e se você não sabe o que foi o caso Roswell, eu tenho um vídeo completo aqui no canal só falando sobre esse caso, deixarei esse vídeo no card, caso você ainda não tenha assistido. A verdade por trás desse caso é uma verdade extremamente complicada, uma história cheia de acobertamentos, bem como toda e qualquer história de queda de óvnis aqui do planeta Terra, não é mesmo? Eu sou a Carol Capel, a sua alienígena favorita, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Antes de te contar tudo sobre essa instigante história do porto de Gidinia e da queda de um óvni, eu tenho um recado para te passar. Vocês sempre me pedem desconto para o meu curso de inglês e pelo menos uma vez por ano eu faço uma super promoção do curso de inglês. E essa promoção vai acontecer agora no mês de maio, mais especificamente no dia 5, 6, 7 e 8 de maio. Então vão ser 4 dias para você comprar o meu curso de inglês com 40% de desconto. E esse desconto será aplicado em todas as recorrências do curso, então você não pode perder, porque se você perder nesses 4 dias, depois não adianta me pedir porque não vai rolar desconto extra e nem cupom fora da data, então fique ligado. Essa é a sua oportunidade de aprender inglês comigo no curso mais completo, mais barato e mais top do mercado. Para Deus, quem está falando não sou eu, a produtora, mas sim as pessoas que avaliam o curso, você pode entrar lá no site e ver a avaliação dele e ver também as coisas que as pessoas falam sobre esse curso. Então, Carol, como é que eu faço para ter acesso a esse cupom de desconto? Você acessa meu site agora, que é carolmeensina.com, desce a barra, sim, lá embaixo tem um lugar para você colocar o teu e-mail. Coloca teu e-mail lá e clica em Vem Fazer Parte, que nesses 4 dias eu vou enviar por e-mail e apenas para as pessoas cadastradas os cupons de desconto do curso. Além disso, nas minhas redes sociais, que ficam sempre aparecendo em algum local aqui desta tela, você também encontrará, à noite desses mesmos dias, cupons de desconto remanescentes, ou seja, aqueles que foram abandonados na hora do carrinho. Mas, ó, não perde, hein, porque são só nesses dias e depois o povo fica me pedindo o resto do ano inteiro e não tem como. Agora sim, você vai saber tudo o que aconteceu nesse fatídico dia, quando um OVNI caiu no porto de Gidínia, no norte da Polônia. Existem três fontes de informação sobre a queda do OVNI de Gidínia. A primeira e a mais importante envolve a mídia local e, obviamente, as testemunhas oculares do caso. Em 21 de janeiro de 1959, por volta das seis horas da manhã, dois trabalhadores do porto de Gidínia, Tadeus Mikuzinski e Jan Rosinski, avistaram algo metálico caindo do céu, que arrastava uma fumaça muito estranha, como se fosse um meteoro. Eles descreveram o objeto como sendo um objeto cilíndrico, da cor rosa e que possuía luzes que mudavam de cor. Eles estavam a bordo de um navio que estava parado no porto e, logo em seguida, correram para avisar a polícia local. Outros muitos operadores do porto viram a exata mesma coisa e alguns deles descreveram o objeto como sendo um enorme barril cor-de-rosa que desceu do céu. Naquela época, a Polônia ainda fazia parte da União Soviética e existem rumores muito fortes de que esse objeto foi recolhido e levado para Moscou. Mas, quando a internet começou a chegar aqui na Polônia, as pessoas começaram a mostrar o que elas tinham daquele dia. E aí, a história ficou um pouquinho mais complicada que isso. E olha, gente, pelas imagens, o objeto parece ser bem grande mesmo, se liga. Bom, isso foi apenas o começo da história. E essa história só piora à medida que esse vídeo passa. Bom, o fato de que esse ovni tenha caído lá na cidade de Gidinia virou uma espécie de meme dentro da comunidade polonesa. E, para fazer uma gracinha, até os dias de hoje, a prefeitura da cidade reconhece o local como sendo o local da Polônia onde os alienígenas escolheram para pousar. A cidade até ganhou uma plaquinha que comemora esse fato, se liga. Mas a história parece ser fofa, né? Só que de fofa ela não tem nada. Alguns anos antes desse incidente, algumas pessoas começaram a relatar o desaparecimento de pessoas na região. Desaparecimentos esses que estavam diretamente conectados com o avistamento de luzes no céu. Esses incidentes eram sempre reportados como sendo muito estranhos. Principalmente porque, naquela época, as pessoas eram ainda mais religiosas do que são hoje. E elas diziam ter muito medo das coisas que elas viam no céu. Alguns chamavam de anjos, outros chamavam de demônio. Mas a verdade é que muitos moradores da cidade de Gidinia tiveram o infortúnio de encontrar com criaturas no meio da noite. Algo que eles chamavam de demônios do sono. O desaparecimento de pessoas estava sempre conectado ao aparecimento misterioso de estranhas luzes no céu e de ruídos que eram similares ao barulho de máquinas. E também com um cheiro desconcertante de pneu queimado. Bom, esse cheiro de pneu queimado é algo muito comum, tá? Não é nem da música da... Quem canta essa música? Ivete Sangalo? Enfim, o que acontece é que muitas pessoas que são abduzidas relatam antes ou até durante a experiência sentirem um cheiro absurdo e nojento de borracha queimada. E vamos combinar, né, gente, que esse cheiro de pneu queimado, de borracha queimada, não é nada agradável. Então é alguma coisa que fica ali realmente registrada no subconsciente das pessoas que passam por experiências de abdução. Explicações do motivo pelo qual as pessoas sentem cheiro de borracha queimada quando são abduzidas, nós não temos. Mas parece ser algo comum dentre os abduzidos. E só quem já sentiu esse cheiro desagradável sabe como ele é irritante, né? Porque é um negócio, assim, que você fala, ai, credo, quero sair daqui, que fedor, né? Pois é, saiba que se você sentiu um cheiro de pneu queimado em uma situação completamente anômala, talvez você também tenha passado por uma experiência de abdução. Tô só falando, tá? Porque aqui no canal nós temos um vídeo onde eu conto 72 sintomas de que você já foi abduzido por extraterrestres ou alienígenas. Chame como quiser, deixarei o vídeo no card também, caso você ainda não tenha assistido. É interessante dar uma olhada. Em todo caso, gente, esse cheiro de pneu queimado, borracha queimada, é um cheiro bem característico das situações ali de abdução alienígena. E graças a todos esses acontecimentos, as autoridades soviéticas fizeram um verdadeiro dossiê dessa história do OVNI de Jedinia. E, gente, esse dossiê, ele vai muito além da nossa compreensão. Eu tô falando de um documento ultra secreto que algumas pessoas que estiveram infiltradas tiveram acesso a ele. Uma dessas pessoas foi o perito em rochas espaciais Andrei Piuski, que disse que em 1999, o relatório que ele teve acesso dizia que o material recolhido no porto de Jedinia era algo de outro mundo. De acordo com as palavras dele, o OVNI era cilíndrico, feito de um material que se assemelhava à fibra de vidro, e dentro existia uma espécie de uma substância líquida avermelhada com cheiro esquisito. Os soviéticos ficaram com medo de verificar na época de que se tratava ou o que era aquela substância encontrada dentro desse cilindro. E o motivo era ainda mais bizarro. Porque durante a Segunda Guerra Mundial, existiram muitos casos de cilindro contendo fosgênio, que é um gás tóxico e corrosivo. Só que um homem, dentro do serviço secreto russo, apareceu, pegou esse cilindro com o material esquisito dentro e levou embora. Depois disso, nunca mais ninguém nem soube do objeto e nem daquele líquido que existia aí dentro. Só que a história vai ficando cada vez mais complicada. Lembra que eu comentei no início desse vídeo que essa história aqui era a Roswell polonesa? Pois é, vocês lembram o que aconteceu lá no caso de Roswell? Uma nave caiu e eles recuperaram tripulantes dessa nave vivos. Pois é, aqui no nosso caso, no nosso caso polonês, na nossa Roswell polonesa, a história não foi diferente não, tá? Porque existem testemunhas que alegam que dentro daquele líquido lá, aquele líquido esquisito, avermelhado, existiam seres. E esses seres foram encontrados durante a queda desse OVNI. E por mais incrível que pareça, gente, parece que esse OVNI, essa nave, era uma espécie de aquário voador. Era um OVNI aquário, porque ele trouxe ali dentro seres aquáticos, tá bom pra você? Porque o negócio aqui vai ficando cada vez mais louco. Esse ser que foi encontrado estava imerso dentro desse líquido estranho que eu comentei. Esse líquido seria uma espécie de atmosfera onde esses seres podiam existir. Quando o OVNI caiu, a estrutura externa acabou rachando e o líquido acabou vazando. E quando essa criatura foi encontrada, ela já estava em seus momentos finais. E é agora que o caso do OVNI de Gidinha se mistura com o caso do OVNI de Roswell, que se mistura com o caso do OVNI de Varginha. Porque a história vai ficando parecida. O ser teria sido encontrado em uma praia do Mar Báltico por autoridades britânicas. E toda essa história que eu estou te contando está descrita no livro The Flying Saucers, de 1978, de Anthony Chachonowski. De acordo com a história, a guarda costeira do Reino Unido encontrou esse ser que ainda estava vivo e falava uma língua desconhecida. A criatura foi levada para o centro médico militar da guarda costeira do Reino Unido. E o médico, ao examinar, percebeu que esse ser tinha órgãos internos adicionais. E que ele usava uma espécie de um bracelete atrelado ao corpo dele. Era como se esse bracelete fizesse parte do corpo dele. Bom, esse bracelete teve que ser removido durante a cirurgia, porque parecia que o braço desse ser estava machucado. E ao remover esse bracelete, como ele fazia parte do corpo do suposto alienígena, esse bicho morreu. Aparentemente não era para remover essa pulseira do braço dele. Isso aí é um tanto de um apego material, né? Tirou a pulseira, o bicho morreu. Mas parece que aquilo estava mantendo ele vivo. Como se aquilo fosse uma maneira daquele ser respirar fora daquele líquido avermelhado. A história oficial que se tem sobre esse OVNI de Gidínia atesta que esse cilindro era nada mais, nada menos que um pedaço de lixo espacial que teria se desprendido de algum lugar e teria vindo parar na Terra. Só que mesmo essa história parecendo ser bem normal e ser bem fácil de explicada, existem muitas pessoas que tiveram relações diretas com o caso. Como soldados e altas patentes do exército, da marinha e até da guarda costeira. Pessoas essas que desapareceram depois de terem falado sobre este caso. E é por isso que eu sempre questiono para vocês que essas pessoas no passado desapareceram por falar sobre esses assuntos, por atestar que esses assuntos eram verdade. E hoje em dia parece que o Pentágono está querendo contar as coisas para nós. Então uma pergunta que não quer calar é, o que mudou? Essas pessoas que estiveram diretamente envolvidas com o caso nunca mais foram vistas. E existe um rumor dentro da União Soviética de que eles usaram métodos bem estranhos para calar a boca das pessoas, para que elas não falassem sobre esse assunto naquela época. E essa história inteira permanece um mistério até o presente momento e essa não foi a única vez que um OVNI caiu na Polônia. Casos de desaparecimento de pessoas continuam até o presente momento e existem relatos de norte a sul sobre esses visitantes das naves cilíndricas que vivem dentro de líquidos mal cheirosos e utilizam pulseiras atreladas ao corpo. Naquela época, os desaparecimentos das pessoas eram linkados à figura da extinta União Soviética. Mas e hoje, hein? Como explicar esses desaparecimentos? Como explicar esses avistamentos e como explicar experiências de pessoas que têm certeza absoluta que tiveram contato com seres aquáticos? A verdade verdadeira é que não existem explicações para esses casos. E é por isso que esses casos são misteriosos. E se são casos misteriosos, eles têm total direito de estarem aqui dentro desse canal. Para vocês verem como o negócio aqui na Polônia é extremamente bizarro, se liga no que eu filmei da varanda daqui de casa na noite da quarta-feira da semana passada. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto